Meu nome é Diogo Fernandes, estou no Esporte Interativo para falar um pouquinho de Olimpíadas. Olimpíadas de Londres vai acontecer na Inglaterra. É um sonho não só para mim, mas para todos os brasileiros estar presentes nessa maior festa do esporte mundial. Atletas de ponta como o Zembolt, como o Cielo, além do basquete masculino voltando depois de 16 anos, que foi transmitido pelo Esporte Interativo, assisti. Além do futebol chegando com Neymar e Ganso, talvez pode chegar o Ouro Olímpico. Além de outras coisas, como o Judô que está forte, pode chegar também com o Taekwondo, com o Diogo, com a Natália. Além do vôlei de praia, além do vôlei normal com o Brasil. A seleção brasileira feminina é campeã olímpica, vai chegar forte. E é isso. Estou no Esporte Interativo, 5 anos fazendo parte com vocês. É isso?